Não malha a sogra, não xingue ela Sogra é boazinha, você vai precisar dela Não malha a sogra, não xingue ela Sogra é boazinha, você vai precisar dela Começa aí, sanfoneiro, que tu também tem sogra, bicho! O povo diz que ela tem língua de faca Que é uma jararaca, difícil de suportar Só que eu acho que isso é mentira pura Pois a sogra é uma doçura, você pode se casar Dizem também que a sogra pega no pé Gerro e Nora sendo mole, ela faz o que bem quer Só que eu acho que a sogra é uma boa campanha Mais uma mãe que você ganha, além da sua mulher Não malha a sogra, não xingue ela Sogra é boazinha, você vai precisar dela Não malha a sogra, não xingue ela Sogra é boazinha, você vai precisar dela Falar de sogra, isso já virou mania Toda hora, todo dia, tem alguém pra lhe malhar Eu não permito falar dela em minha frente Pois sogra é o melhor prêmio que um ser pode ganhar A sogra é boa, tem predicados completos A manora cria os netos e adora o genro que tem Empresta cheques da casa para morar Um dia eu vou me casar pra ter uma sogra também Ela empresta cheques da casa para morar Um dia eu vou me casar pra ter uma sogra também Não malha a sogra, não xingue ela Sogra é boazinha, você vai precisar dela Não malha a sogra, não xingue ela Sogra é boazinha, você vai precisar dela Eita mozinha, é franca guiar Só quero ver no dia que tu se casar Será que esse seu discurso não vai mudar? Será?